A truculência da operação de busca e apreensão sob o comando do Ministério Público Federal e envolvendo integrantes do Congresso Nacional, inclusive eu próprio, extrapolou todos os limites do Estado de Direito, extrapolou todos os limites constitucionais, extrapolou todos os limites da legalidade. Os agentes, sob as ordens de Rodrigo Janot, literalmente arrombaram, este é o termo, Sr. Presidente, arrombaram o apartamento de meu uso funcional como senador da República em Brasília. Recolheram equipamentos e papéis desconexos. Pior, na minha outra residência particular, apreenderam três veículos de minha propriedade aqui em Brasília, tudo fazendo parte de uma operação espetaculosa, midiática. Recolheram equipamentos e papéis desconexos. E aí